Olá amigos, estou aí para o nosso tradicional vídeo tutorial, nosso vídeo da semana. No vídeo dessa semana estarei passando um dos grandes sucessos aí da banda gaúcha Engenheiros do Havaí. A música que eu vou passar para vocês hoje se chama Eu Que Não Amo Você. Ela fez parte do álbum Tchau Radar, gravado no ano de 1999. A partir desse ano a banda Engenheiros do Havaí já contava com uma nova formação. O único que se manteve da formação antiga é o vocalista Humberto Gessler. Antes da gente começar a trabalhar o nosso vídeo aqui, gostaria de reforçar o convite para quem não é inscrito no meu canal, deixar seu like, fazer sua inscrição, ativar as notificações aí, compartilhar nos grupos aí com os amigos. Vamos lá para o nosso vídeo então pessoal. O tom que eu estou tocando aqui é o tom original, tá? Afinação normal aqui do violão. A gente vai iniciar, essa música é interessante, a gente inicia em parte do refrão ela, tá? Como ela foi feita, a linha dela é de guitarra, eu vou fazer no formato acústico aqui para vocês e depois vou explicar como é que funciona a questão do ritmo aí e as transições de acorde. Vamos lá então. Então essa aqui seria uma parte do refrão, ele inicia com uma parte do refrão. Eu vou passar para vocês aqui os acordes que eu utilizo e a questão do ritmo de forma mais aproximada. Passando então aqui para vocês os acordes que eu utilizo aqui nessa parte, nessa pequena parte aqui, nesse refrão, tá? A gente vai utilizar o Mi menor aqui pessoal, o Dó maior, o Sol maior, o Ré maior e o Ré sustenido aqui pessoal, diminuto, tá? Tá indo o desenho para vocês aí na cifra, tá? Para vocês observar como é que é o desenho desse padrão de acorde. A gente vai utilizar o ritmo aqui, Pop 2, que são duas batidas para baixo, duas para cima e duas para baixo. Nos três primeiros acordes. No Ré e no Ré sustenido e diminuto eu vou fazer uma transição. Vamos lá então. Então eu faço essa pequena transição aqui, pequena passagem aqui entre o Ré e o Ré sustenido diminuto. Eu vou passar para vocês então aqui a primeira estrofe. Como a gente já inicia numa parte do refrão, a gente vai acabar entrando na primeira estrofe. Depois eu passo lento aqui com os padrões de acordes que eu utilizo e as transições. Vamos lá. Vamos lá. Passando então aqui a estrofe para vocês de forma mais lenta. Os acordes que eu utilizo aqui na estrofe é o Lá menor, o Sol maior, repito novamente a sequência Lá menor, Sol maior. Depois eu vou fazer um Mim menor, um Lá maior. Aí eu vou fazer uma transição aqui, Lá menor, Dó e aí Sol rítico. Daí novamente, Lá menor, Lá menor, Dó e Ré, Rítico. Aqui a gente vai ter uma mistura de ritmo com as transições. Eu vou passar lento aqui para vocês entenderem como é que funciona. Lá menor, Dó e Ré, 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 Ré. Nessa partezinha aqui, Lá menor, vocês vão fazer transição no Dó e aí Sol rítico. Lá menor, Lá menor, Dó e Ré, 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 Ré. Vou passar para vocês agora a parte do refrão. Agora o refrão na íntegra. Vamos lá. Eu que não fui, queria estudar, eu que não amo você Enfereci dez anos ou mais, nesse último mês Eu que também pedi apanhar, pra enfrentar o inverno Que entra pela porta que você achou aberta ao sair Aqui no refrão tem uma questão interessante Vocês tem a transição aqui na primeira parte Que é o Ré, o Ré sustenido diminuto No final vocês seguram o ritmo do Ré Se vocês quiserem optar por tocar toda ela reta E não acrescentar esse Ré sustenido diminuto Pode ficar à vontade também, não vai ficar errada a música Vocês podem fazê-la mais simplificada Mas seria interessante vocês trabalhar esse Ré sustenido diminuto Eu vou passar agora de forma mais lenta aqui pra vocês Eu que não fui, queria estudar, eu que não amo você Eu que não fui, queria estudar, eu que não fui, queria estudar, eu que não fui, pra enfrentar o inverno Eu que não fui, queria estudar, eu que não fui, queria estudar, eu que não fui, pra enfrentar o inverno Eu que não fui, 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 pra enfrentar o inverno Eu que não fui, 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 eu Os acordes que eu utilizo aí, que seriam de base para o solo de guitarra. São os mesmos acordes e os mesmos tempos da estrofe. Ou seja, os mesmos acordes da estrofe vão servir de base para o solo de guitarra. Eu vou fazer então todo o refrão aqui. E aí faço essa base aí para o solo de guitarra. E daí viria o refrão final novamente. Vamos lá. Eu fui esse galo. 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 Amém. E aqui, encerra a música. Então, o que a gente vai fazer? A gente fez... Entra com aquela parte do refrão, resumindo aqui, né? Faço a primeira estrofe, refrão novamente, e aí vai fazer a segunda estrofe e refrão. Eu vou utilizar aqui a mesma base de acordes que eu uso na estrofe para fazer a base do solo, né? Repito o refrão novamente e faço mais dois tempos sem voz, né? Com os mesmos acordes aí do refrão para encerrar a música. Então, esse foi o vídeo da semana. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo aí. Reforço o convite para quem não é inscrito no meu canal. Dá essa força para mim aí. Deixar seu like, fazer a inscrição, ativar as notificações, compartilhar aí nos grupos com os amigos. Até o nosso próximo vídeo. Grande abraço a todos!